Minha história, meu orgulho. Ah, o amor está no ar. Hoje eu vou contar para vocês uma linda história de amor. O dia do casamento de Ana Cristina e José Alves. Os primos de primeiro grau que se apaixonaram e resolveram superar todos os medos e receios para viver um grande amor. Nosso querido casal namorou por três longos anos. Um namoro que foi capaz de suportar a distância e a saudade. Pois José saiu de sua terra natal para trabalhar em São Paulo e Ana Cristina permaneceu lá, na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, onde ambos viviam. O namoro corria de vento em polpa, mesmo à distância. O amor e a vontade de estar juntos aumentava cada vez mais e não restava mais nenhuma dúvida de que o desejo do casal era passar o resto de suas vidas juntos. Muitos casais sonham em se casar na igreja, a noiva usar um belo vestido, o casal estar rodeado de familiares e amigos para celebrar a união de um verdadeiro amor. E esse também era o grande sonho de Ana Cristina e José Alves. O casal, então, resolveu marcar a data do casamento. O começo de um sonho a ser realizado com tudo o que se tem direito. Mas, entre o ideal e o real, existe uma grande diferença. Porém, o real pode ser muito mais divertido. Eu acredito que esse tenha sido o pensamento do padre que informou ao casal que a igreja estava passando assim por uma pequena reforma. Nada tão grave, algo bem simples. E que as cerimônias continuavam sendo realizadas sem problema algum. Somente com umas pequenas adaptações, nada muito diferente do tradicional. Então, o padre diz ao casal Meus filhos, como estamos passando por esse momento de reforma, resolvemos simplificar as coisas. Agora, todos os casamentos marcados no mês são realizados no mesmo dia e horário. E para o mês que vocês escolheram, já temos quatro casamentos marcados. Ou seja, será uma cerimônia coletiva. Tudo bem para vocês? Naquele momento, José e Ana se olharam, mas, diante do tamanho do amor que um sentia pelo outro, eles toparam a tal da cerimônia coletiva. Mesmo achando um pouco assim... um pouco esquisito, mas eles toparam. Enfim, chegou o grande dia. Dia 22 de junho de 1986. O dia do casamento tão esperado. Tudo já estava encaminhado. Tudo certo. O casal estava radiante. Ana Cristina sempre foi uma mulher decidida. Ela resolveu que se arrumaria sozinha. Ela mesma faria o seu próprio dia da noiva. Ah! Ela contou apenas com a ajuda de um amigo que havia prometido para ela, ainda na adolescência, que ajudaria a arrumar o seu cabelo no dia do casamento. O vestido também era especial. Não era novo, mas muito especial. Já tinha sido usado por outras mulheres da família Diana. Um vestido com muitas histórias. José também se preparou, colocou o seu terno de tergal e se encheu de elegância. Vale ressaltar o seguinte. Os noivos estavam se arrumando na mesma casa, porém, em cômodos separados, mas muito atentos, pois, como todos sabem, o noivo não pode ver a noiva antes da cerimônia do casamento. Foi quase uma brincadeira de esconde-esconde, sabe? Um vai pra lá, outro vem pra cá. E deu tudo certo. Tudo corria dentro dos confortos, até que surgiu uma notícia. os padrinhos que estavam vindo lá de Salvador não iam conseguir chegar a tempo para o casamento. Hum, o carro deles quebrou chegando lá em Cristinópolis. Ah! Então, Ana pensou, meu Deus do céu, eu vou ter que substituir os meus padrinhos. Ah, e agora? Quem eu vou chamar para ser padrinho assim? De última hora? Que coisa mais desagradável! Ninguém vai querer, ninguém vai aceitar! Mas, no final das contas, deu tudo certo. Porque os padrinhos oficiais realmente não chegaram e Ana resolveu o assunto. Ufa! Tudo certo. Os noivos partiram para a igreja, sem se ver. Ana queria ser a primeira noiva a chegar. Já que não teria uma cerimônia exclusiva, ela queria, pelo menos, ser a primeira a entrar na igreja e, assim, garantir o seu foco e a atenção de todos. Tava tudo preparado. Os parentes, os amigos e todos os convidados já estavam dentro da igreja. O José, o noivo elegante, também já estava a postos no altar, esperando sua amada noiva. Ana estava fora da igreja, aguardando o sinal da cerimonialista para fazer a sua entrada triunfal rumo ao seu futuro marido. Mas, de repente, Ana ouviu um menino que vem correndo gritando, Ei! Espera aí, moça! Espera aí! Não entre na igreja ainda! Ana se assustou. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, ouviu um burburinho e percebeu a movimentação de um cortejo que estava vindo em sua direção. Não exatamente na direção dela, e sim em direção à igreja. Para a surpresa total de Ana, aquele se tratava de um cortejo fúnebre. É! As pessoas estavam carregando um caixão em direção à igreja para que o padre encomendasse a alma do defunto. Ana estava preparada para dividir o seu casamento com outros noivos. Mas, dividir com um defunto? Ah, não! Isso já era demais! Mas, com toda a classe e elegância, ela pensou, ah, bem, o que não tem remédio, remediado está. Eu vou esperar o padre encomendar essa pobre alma e depois eu entro. Está tudo certo. Ah, tem um pequeno detalhe. O José já estava lá no altar, lembra? ansioso, esperando a sua linda noiva. Ele percebeu a muvuca fora da igreja e imaginou que aquilo era normal e que fazia parte da entrada triunfal de sua noiva. Quando a porta principal da igreja se abriu, para total espanto e surpresa do José, o que entrou foi um caixão de defunto para a missa de corpo presente, não a sua noiva. José paralisou completamente. Alguns segundos depois, ele percebeu a situação, ele percebeu aquilo que estava acontecendo e ele então resolveu respeitar aquele momento. Bom, ainda bem que a tal da cerimônia de corpo presente foi bem rápida e logo o morto foi encaminhado para o seu destino. O clima de alegria e felicidade voltou a tomar conta da igreja e eis que finalmente Ana faz a sua entrada pelo corredor principal da igreja feliz e contente como se nada tivesse acontecido. José e Ana sabiam que nada naquele momento seria capaz de superar a felicidade que eles estavam sentindo. eles disseram sim um para o outro e iniciaram naquele momento um casamento muito, muito feliz. No dia seguinte ao casamento eles partiram para São Paulo onde iniciaram uma vida feliz cheia de harmonia e amor agora como um casal morando em São Paulo a cidade grande. O casamento aconteceu aconteceu há 34 anos de lá para cá foram muitas alegrias e duas dessas alegrias tem nome e CPF são seus filhos Michel de 33 anos e Jéssica de 29 eles formaram uma linda família cheia de união e o amor continua crescendo cada dia mais e as surpresas da vida também continuam acontecendo mas eles sabem muito bem como lidar com cada uma delas sempre com muito humor e alegria ah o amor continua no ar não não eu não 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 eu não não era Obrigado.